Como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com VBA mais o Banco de Dados Access. Essa é a nossa aula de número 56. E na aula de hoje vamos estar aprendendo como estar pesquisando com intervalos de datas. Data inicial, data final e retornando para dentro de um listbox os dados encontrados. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Vou clicar nessa forma, chamei aqui o formulário, passo o usuário e senha. Ao clicar em login, seja bem-vindo. Para que eu possa constar as vendas realizadas, eu venho aqui em PESC e Venda. E na aula passada a gente aprendeu a combinar filtros, né? Onde eu posso pesquisar pelo produto, vendedor e pela data. Lembrando que basta eu preencher um desses campos, ao clicar na lupa ele traz os dados relacionados à minha busca. Por exemplo, se eu passar aqui dia 26. Então as vendas realizadas no dia 26, ao clicar na lupa ele vai trazer dados relacionados a esta data. Se por acaso eu especificar o produto, se eu chutar aqui CO, clicar na lupa, observa que ele trouxe dados. E se eu especificar aqui o vendedor, nesse momento, se eu observarmos, eu tenho dois vendedores com o mesmo nome. Então se eu passar aqui, mesmo que eu passe o vendedor, ele não vai trazer dados distintos, até porque é o mesmo vendedor. Mas você já entendeu a lógica. Eu tenho filtros combinados, com três critérios. Então vamos acrescentar um quarto critério, que é a pesquisa da data inicial à data final. Como é que eu faço isso? Vou fechar aqui o form, visual basic, exibir aqui o meu Project Explorer, FR principal. E vou dar um duplo clique aqui na lupa. E eu tenho certeza que se você está aprendendo a trabalhar com feitos utilizando o VBA e com as SQL, possivelmente você deve estar imaginando. Deve ser bem simples. Basta você replicar a linha de cima. Então vamos tentar fazer isso. Se eu pegar a linha de cima e colar, e por exemplo, eu acrescentar aqui o Daytime Pick 2. Eu ainda não tenho esse objeto. Então vamos lá, aqui para que eu possa adicionar esse objeto. Então deixa eu apagar esse carinha aqui. Vou só reposicionar este. Então aqui, por exemplo, se você estiver imaginando que basta a gente fazer assim, data inicial. Deixa eu copiar esses dois objetos. Vou colar aqui do lado. Aqui vai ser minha data final. Esse daqui é o meu Daytime Pick 2. O objeto que eu acabei de mencionar lá no nosso código. Só recapitulando. Vou dar um duplo clique. Que é esta linha aqui abaixo. Daytime Pick 2. Claro que se fosse dessa forma, eu teria que utilizar aqui o operador End. Para que eu possa juntar com esse comando aqui abaixo. Vamos ver se funciona somente dessa forma. Vou passar aqui o usuário. A senha. Clique em login. Então ok. Pio em pesca e venda. Então, por exemplo, se eu pegar aqui do dia 26. E vou colocar datas do mesmo período. Do mesmo ano. Mesmo mês. Ao clicar na lupa, não dá erro. Mas também não traz dados. Eu tenho dados relacionados ao dia 26. Como você viu anteriormente no exemplo. Então somente dessa forma, eu não consigo fazer uma pesquisa por um intervalo de dados. Não é tão simples assim. Então o que eu vou fazer aqui? Observe que eu vou apagar esse comando que acabamos de fazer. Eu também mexo nessa estrutura para exemplificar para você. Então vamos começar aqui do zero. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou declarar duas variáveis. Eu vou precisar de uma data inicial. Vou declarar do tipo date. Ou seja. Essa variável é do tipo data. A minha segunda variável eu vou chamar de data final. Também vai ser do tipo date. Do tipo data. O que eu faço aqui? Que é a minha data inicial. Ela vai receber o meu mil ponto date time pick 1 ponto value. Ou seja, o meu primeiro controle de calendário. Quem é data final? Meu mil ponto date time pick 2. O segundo controle de calendário que eu adicionei a este exemplo. O que é que eu faço agora? Eu posso agora trabalhar com variável. Então, por exemplo, eu posso pegar essa variável e colar aqui. E tem um detalhe interessante. Para que eu possa agora fazer pesquisa por datas. Eu não posso passar esse asterisco. Esse sinalzinho aqui. Ele não interpreta dessa forma datas. A data interpreta através do jogo da velha. Então, por exemplo, como é que eu faço aqui? Muita atenção. Eu vou mexer primeiro aqui nessa estrutura. Observe que eu vou apagar esse end. Esse operador aqui. Vou dar o espaçamento. E aqui na linha de abaixo. Agora eu vou acertar o meu end. Apenas por questão de organização aqui. Ele funcionaria da mesma forma lá em cima. Aqui eu vou informar o nome da minha tabela. Aqui o nome da minha coluna dessa tabela. Como já estava sendo feito. Não utilize mais o operador like. Aqui eu vou passar o sinal de maior ou igual. Para que eu possa pesquisar por uma data inicial. Eu tenho que falar para o meu comando. Que a data que eu estou passando. Inicial. Ela tem que ser maior ou igual a essa data inicial. Então, maior ou igual. Aqui observe que eu vou passar. Ao invés desse aspas simples. Esse asterisco. Eu passo o jogo da velha. E continuo aqui com o meu aspas dupla. Concatenado com a nossa variável data inicial. E concatenado não mais com esse rapazinho aqui. Vou concatenar. Observe que eu vou substituir tanto o asterisco como o aspas simples. Pelo jogo da velha. E para que esse código venha a funcionar. Eu tenho que dar um espaçamento aqui. E aí eu copio este comandozinho. Copio. Colo aqui abaixo. E obviamente eu vou ter que substituir aqui o operador de maior para menor. Então, como eu quero agora uma data final. Eu tenho que pesquisar uma data que seja menor ou igual a ela. Que não seja maior que ela. E aqui, obviamente, vai ser a nossa variável data final. E eu não preciso desse aspas dupla. Perdão. Esse espaçamento após o jogo da velha. Então, vamos testar para ver se vai funcionar. Caso de algum erro, a gente faz as correções necessárias. Deixa eu só verificar. Aparentemente está ok o código. Então, vamos lá. Olha o nosso exemplo. Neo. 1, 2, 3. Que é a sua senha. Clique em login. Vem aqui pesca e venda. Eu vou selecionar aqui uma data inicial. Que eu sei que eu tenho dados. E no primeiro exemplo, eu vou utilizar aqui. Datas do mesmo mês. Então, por exemplo, eu vou pegar até o dia 31 do mesmo mês. Clico aqui na lupa. E observe que aparentemente funcionou a nossa busca. Por que eu disse aparentemente? Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela. Só para ver se está trazendo dados de forma correta. Realmente, eu tenho dados a partir do dia 25 até o dia 27 do mesmo mês. Aqui já é um outro mês. Se eu mudar aqui do dia 25, perdão, do dia 26 para o dia 25 em canal lupa. Observe que trouxe também os dados do dia 25. Agora, se eu mudar para o próximo mês. Se eu pegar, fazer uma pesquisa entre meses distintos. Por exemplo, eu vou manter aqui o mês de julho. E se eu, por exemplo, quiser dados até o dia 1º do mês seguinte, do mês de agosto. Clicar na lupa e já não traz mais dados. Se eu pegar aqui a data de hoje, estou gravando o vídeo. Também não traz mais dados. E aí, o que é que ocorre aqui? Ele não reclama de nada, não está dando erro. Mas aqui a questão da documentação, que você vai entender um pouco como é que funciona aqui a interpretação de datas no comando SQL. O comando SQL, ele interpreta primeiramente com datas, né? Ele interpreta primeiro o mês e depois o dia. Ou seja, no padrão americano. E não o contrário, que é o nosso padrão, em que primeiro é o dia e mês. Então, eu cheguei a esta conclusão, após trocar uma ideia com o meu amigo Felipe, que também tem um canal. O canal aqui, Tribo Digital. Eu convido a você a estar se inscrevendo. Ele está criando uma série de vídeos aí de controle de igrejas. Ele está trabalhando também com o Banco de Dados Access. Inclusive, a gente faz lives juntos. Então, convido a você a estar se inscrevendo para também aprender muito com o Felipe, do canal Tribo Digital. Que me ajudou a multar esse código que eu vou fazer agora. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer aqui? Observe. Eu vou utilizar aqui o format. Abra aqui o meu parênteses. Então, eu vou formatar esse cara aqui. Vírgula. Aqui eu vou fazer uma inversão. Se você observar, vou passar aqui, primeiramente, o mês. Depois, o dia. E, obviamente, vai vir o ano. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Deixa eu só ver o que ele está reclamando. Esqueci, obviamente, do aspas e duplas. Agora sim. Vou aproveitar. Vou copiar esse comando só para ser mais rápido. Vou colar sobre este. E vou mudar apenas o nome do controle. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu vou selecionar a data no NETTIME PICK. Só que ele vai, quando ele armazenar nas variáveis, ele vai inverter a ordem. Ele vai trocar a posição do mês com o dia. Então, obviamente, quando eu fazer o filtro aqui no comando SQL, provavelmente o SQL vai interpretar agora da forma correta. Está entendendo a lógica? Eu apenas fiz aqui uma inversão de dia e mês. Então, que é a posição. E, quando eu utilizar aqui dentro do nosso comando, ele já está investido o mês e o dia. E, aí sim, creio eu que o comando SQL vai conseguir fazer a interpretação. Então, vamos executar. Vou passar aqui o usuário. A senha. Lembrando que eu tenho dados no mês de julho e dados no mês de agosto. E, no exemplo passado, eu não consegui fazer esse retorno. Então, se eu vier aqui, por exemplo, dia 29. Dia 29 até o dia 5 do 8. Observe, nesse período eu tenho dados. Então, cliquei aqui na lupa e observe que trouxe exatamente. Eu trouxe um registro, porque se você observar na minha tabela, do dia 29 eu não tenho nenhum. Não tenho dia 30, nem do dia 31, mas eu tenho no dia 1. Então, entre o dia 29 ao dia 1 eu tenho dados. E funcionou perfeitamente conforme é orientado pelo meu amigo Felipe, do canal Tribodigital. Muito obrigado aí pelo seu apoio. Cliquei aqui na lupa e trouxe dados relacionados exatamente ao período de formado. Do dia 27 ao dia 5 do 8. Então, volta a reforçar. Se inscreva aí no canal Tribodigital do meu amigo Felipe. Inclusive, temos nos feito live juntos. E voltando a nós, vamos fazer mais lives. Dá essa moral a ele. Ele vai ajudar a multar esse código. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Já temos mais de 42.084 inscritos que tem aprendido Excel de forma gratuita. E aí